Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grand Prix pegando fogo, a gente quer saber quem é que foi pra final. O Nakamura a gente já sabe que foi pra final, aliás a gente já sabe que as duas vagas pro torneio de candidatos pelo Grand Prix foram de Rikaru Nakamura e o Richard Rapport, mas o torneio continua, a gente quer saber quem é que vai pra final e como é que vai ser essa final. Nakamura já está na final, ele venceu o Lenhador galera, ele tá jogando demais, lembrando que o Nakamura venceu já uma das etapas do Grand Prix e tá vencendo a outra, aí já tá na final. Agora, entre o Wesley So e o jogador iraniano Tabatabaei, a gente quer saber quem é que vai pra final. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida, mas antes eu vou dar um tempinho aqui pra você se inscrever no canal se você gosta aqui dos vídeos do canal Xadrez Brasil, inscreva-se e ative as notificações pra receber a notificação a cada vídeo novo, tá bom? Vamos então aqui a partida, Wesley So Mineirinho abre aqui com o Peão Dama e aqui o Tabatabaei, o grande figura, personagem aí dos trios elétricos de carnaval e tudo mais, o Tabatabaei responde com o cavalo F6. Temos aqui C4, G6, cavalo C3, bispo G7 e agora E4. Aqui o Wesley So agarra aí o centro, D6, o Tabatabaei vai fazendo aqui a defesa índia do rei por enquanto, vai se segurando. Cavalei F3, Roque, bispo E2, cavalo de bem em D7. Aqui preparando pra jogar o lance E5, Roque foi jogado colocando o rei em segurança e o Tabatabaei manda bala aqui no E5. E bispo E3, Wesley So segue desenvolvendo. C6 foi jogado, Wesley So ganha espaço aqui no centro com o lance D5. O Tabatabaei mantém tudo aqui fechado jogando C5 porque a ideia do Tabatabaei vai ser atacar na ala do rei. Então ele tenta fechar o centro, fechar a ala da dama pra jogar com tudo na ala do rei, tirando esse cavalo, soltando F5, F5. Esse é o plano das negras, né? Bom, cavalo D2 foi jogado pelo Wesley So já saindo da frente do peão de F, rei H8. E aqui quem vai atacar na ala do rei é o Wesley So. Ele mandou o G4, aqui ele não quer nem saber, né? Ele aproveitou aqui essa configuração do cavalo aqui na frente do bispo e reivindicou aqui o ataque na ala do rei. Ele falou, quem vai atacar nessa ala do rei, nessa índia do rei, sou eu. Mandou aqui o G4, Wesley So. Cavalo G8 foi jogado pelo Tabatabaei e agora nós temos aqui o cavalo voltando pra casa de F3. Cavalo B6 atacando o peão de G4 e aqui H3 protegendo. E F5, essa é a luta aqui, todo mundo atacando na ala do rei. G por F5, G por F5, E por F5, o bispo toma. E agora cavalo G5 aqui pelo Wesley So. O cavalo protegido pelo bispo, o cavalo protegendo o peão aqui de H3 e saindo da frente do bispo. De repente bispo G4 é uma ideia, não sei. Bispo H6 foi jogado atacando o cavalo e agora o cavalo tem que ser protegido. Dama D2 e agora dama aqui em D7 reforçando o ataque aqui em H3. Tá esquisito isso aqui em Wesley So. Tá esquisito aqui pro Mineirinho. A partida seguiu o rei H1 aqui e agora bispo por cavalo eliminando o defensor de H3. Bispo por G5 e bispo por H3. Caiu o peão aqui do Mineirinho. Wesley So já tomando pressão. A torre atacada, torre G1. E agora torre por F2 foi jogado pelo Tabatabaei. Caramba, né? Que 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 é isso? As pretas acabaram de capturar dois peões, estão indo pra cima desse rei aqui que tá sem nenhuma cobertura agora de peões. E o mais absurdo e o mais incrível dessa posição é que os computadores dão ligeiramente melhor pras brancas aqui, né? Então isso é fantástico mesmo no xadrez. Você tem que ter muita frieza na avaliação das posições, né? Porque aqui o Wesley So acabou de perder dois peões, mas segundo os computadores ele tá bem aqui. Vamos entender por quê? É por conta de dama E3 agora atacando aqui o bispo, atacando a torre e também fazendo uma pressão no bispo, que por enquanto tá protegido. E agora a partida seguiu com a torre de A em F8. Você fala, mas não é possível que as brancas tão bem aqui. Pois é, que loucura, né? E aqui, enfim, os computadores mandam jogar B3, deixar sólido aqui em C4 e vão explorar a força do par de bispos em cima do reesposto. Vai ser melhor a longo prazo, né? Mas aqui não tem computador, são seres humanos jogando. Wesley So segue com o cavalo E4 atacando aqui a torre. E agora cavalo por C4. Tabatabaei ganhou mais um peão. Não dá tempo de capturar aqui a torre agora, porque a dama do Wesley So tá atacada. Então aqui é melhor se livrar desse cavalo. O bispo por C4 foi jogado, mas agora um lance intermediário. Torre de 2 aqui em F3 atacando a dama. E aqui a confusão começou. A confusão começou. Wesley So encontra aqui agora o lance bispo F6. Cheque, que loucura, né? Uma maluquice aqui. Vamos dar uma olhada antes aqui. O que tá acontecendo? Por enquanto aqui o Wesley So tem uma peça a mais, né? Por enquanto o Wesley So tem aqui uma peça a mais por conta desse lance cavalo por C4 que o Tabatabaei fez, né? Mas ele agora tá perseguindo aqui a dama do Wesley So. E a questão é, pra onde vai essa dama, né? Então é interessante a gente analisar essa posição. Por exemplo, vou tirar a dama daqui. Vou jogar aqui um lance como dama D2, por exemplo. Será que funcionaria, né? Dama D2 não funcionaria por conta de bispo F5 aqui, né? As pretas teriam uma excelente posição. Bispo F5, o cavalo sai, por exemplo. O bispo vem pra G6. E as pretas, apesar da peça a menos. Muito maluco o jogo, essa partida, né? Porque você fala, agora sim as brancas estão ganhando. Tem uma peça a mais. Não, agora quem tá melhor são as negras. Porque aqui, depois de, por exemplo, dama H2, dama G4. As pretas têm uma atividade muito intensa, muito grande. Com torre F2, com bispo chegando e tudo mais, né? Por exemplo, dama H4, dama toma, bispo toma. E aqui, torre D3 em F4. Seria uma possibilidade onde as pretas já teriam um jogo melhor, né? Então é um jogo, uma partida realmente muito difícil aqui. E o tempo dos dois jogadores já não é o melhor tempo do mundo, né? Wesley So vai pra esse lance agora, bispo F6. Desviando aqui a atenção. A torre volta agora pra capturar. Então Wesley So devolveu peça. Mas Wesley So continua com um monte de peão a menos aqui, né? Mas agora ele vai, pelo menos, ganhar um pouquinho de qualidade. Cavalo por F6 foi jogado. Torre por F6 e torre G3. Wesley So com uma qualidade a menos. Com uma qualidade a mais, perdão. E três peões a menos. Que loucura de partida. O bispo tá atacado. Vem pra segurança aqui na casa de G4. Agora a torre em F1 pelo Wesley So. Torre toma, bispo toma. E cavalo F6. E a gente tem essa partida indo pra um final aqui, né? Dama, bispo e torre contra a dama. Cavalo e bispo. Pretas com três peões a mais. Rei João foi jogado. Dama vem pra F5. Agora a dama foi pra H6. Que que é isso? Ameaçou aqui uma sequência forte com o dama F8, né? Tudo bem, o cavalo volta. A dama tá protegida, mas é assustador. A partida seguiu com o cavalo E4, segurando aqui agora a casa de F8, indo pra cima. A torre tá atacada, a torre G2. Controlando também a casa de F2. Que loucura, que loucura. E aqui também F6 propondo trocas. Os dois com o tempo meio caído. Wesley So fala, quer saber? Vou trocar essas damas aí. Trocaram as damas. E segue agora com a torre G3. H5 foi jogado, trazendo mais uma proteção pro bispo, liberando o cavalo pra capturar o peão. E aqui torre A3. Nós temos A6 protegendo o peão. Torre B3 atacando o peão. B5 protegendo o torre A3. E agora bispo C8. O tabataba A se protege do jeito que pode. Continua atacando o peão de D5. E aqui então o Wesley So vai pro único lance da posição. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o lance do Wesley So, vale a pena. Olha, a maioria dos lances aqui, quase todos os lances perdem aqui pras brancas agora. Exceto um. Tem um lance que dá pra lutar ainda pelo empate. Porque as pretas tem muito peão a mais. Tem pressão aqui pra cima do peão. Então tá difícil. Não dá pra proteger. Bispo G2 protege momentaneamente. Mas você pode trazer o rei, jogar E4 em algum momento e ir pra cima do peão. Então realmente tá difícil a situação pro Wesley So. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Bispo por B5. Único lance da posição aqui. A por B5. E agora esse bispo será capturado. Pelo menos ganhou um peão aqui o Wesley So. Pode fazer toda a diferença. Rei G7, torre por C8. Rei F7. E agora a torre aqui em B8 indo pra cima do peão. Tá caindo em D5. B4. O tabataba aí mais uma vez tenta manter os seus peões no tabuleiro. E aqui A4. Wesley So vai tentando criar o peão passado. Peão toma, peão toma. Cavalo por D5. E a gente tem esse final emocionante aqui. Torre e peão, né? Contra cavalo e quatro peões. Aqui o negócio é o seguinte. Se as brancas vacilarem, as pretas vão ganhar, né? Bom, A4 foi jogado. Wesley So dispara com o peão passado. Rei E7 tentando levar o rei aí pra apoiar. A5. Cavalo B4 tentando parar aqui o peão. Por enquanto o cavalo aqui apoiado. Mas agora a torre B6 foi jogado dando suporte aqui pra casa de A6. Rei D7. A6 disparando com o peão. E aqui um momento dramático. Momento dramático. Aqui o Wesley So tá disparando com esse peão. E existem algumas maneiras aqui das pretas jogarem, né? Até mesmo aqui cavalo por A6. Depois de torre por A6. A gente teria uma posição, segundo as bases de dados, empatada. Tá bom? Como assim, Rafa? Isso daí empata? Empata. São muitos peões. O rei vai junto com os peões aqui. Vai subindo aqui junto com os peões. E ele vai criar toda dificuldade. Tem outro peão passado pra cá. Enfim, é ainda um final bastante complicado. Mas as pretas conseguem empatar com bastante luta, né? Então o lance é uma posição dramática. Cavalo C6 também seguraria aqui a partida. Não dá pra sacrificar a torre porque o rei chega no peão. E se avançasse o peão, cavalo por A7 também iria pra uma sequência aqui empatada. Essa é melhor ainda, né? Porque o rei já tá melhor colocado aqui. Empata também, segundo os table bases. Mas aqui no momento dramático, com o tempo caindo, o Tabatabaei aqui faz o lance. Cavalo D5 atacando a torre. Parece um lance bom, né? Afinal de contas, se jogar A7 aqui, o cavalo captura a torre protegendo a casa de promoção. Mas aqui o Tabatabaei vai pro lance de arremate aqui da posição. Torre B8. E olha a situação que sobrou aqui pro Tabatabaei, né? O Wesley Son encontrou esse lance. E olha o que sobrou aqui pro Tabatabaei. Bom, o que ele tem que fazer aqui pra parar esse peão, né? Teria que jogar um cavalo C7. Tá vindo A7. Ah, Rafa, mas tudo bem. Eu vou sacrificar o cavalo no peão e vou pra aquele tema de rei 4 peões contra rei torre que empata. Não dá mais. Era pra ter capturado antes esse peão. Agora já não dá. Por quê? Porque agora, qualquer lance que as pretas fizerem, o cavalo vai ficar cravado. Por exemplo, se o rei vier pra C6, crava aqui em C8, captura e depois promove na sequência. E se ficar onde tá, vai jogar a torre B7, vai capturar o cavalo e vai promover na sequência. E o rei não tem o que fazer, né? Se pelo menos pudesse jogar rei D6, talvez fosse sobreviver um pouco mais. Mas aqui já não dá mais. Por exemplo, o D5, torre B7. Aqui, rei C6. Simplesmente torre toma promovendo aqui. E aí sim é um final vencedor. Rei e dama contra rei 4 peões. Nessa configuração é um final vencedor pra dança. Se fossem 3 peões aqui na sétima, não sei. Poderia ser outra história, né? Mas é isso. Uma belíssima vitória de Wesley So. Quem diria? Ele tomou pressão a partida inteira, Wesley So. Mas com o tempo caindo do Tabatabaei, Wesley So conseguiu uma reação e fez o que parecia impossível. E conseguiu aqui essa belíssima de uma vitória. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, ver a precisão aqui dos jogadores. É, galera. Olha aí. Teve lance brilhante do Wesley So. O Bispo por B5, espero que você tenha encontrado lá aquele momento, né? Onde ele precisava achar o lance pra igualar, senão ele ia perder. E a gente vê o drama, né? O drama que aconteceu. O Tabatabaei ficou melhor durante vários momentos aqui na partida contra o Wesley So. Acabou não encontrando os melhores lances. O Wesley So ficou na corda bamba aí no primeiro deslize do Tabatabaei. Quando o tempo tava caindo, jogou torre B8 e arrematou aqui a partida. É isso, galera. A gente segue cobrindo aqui mais partidas do Grand Prix 2022. Só um lembrete, se você ainda não se inscreveu no curso de inglesa com a mestre nacional Isabela Conte, aproveita, são os últimos dias, vai só até o dia 4, tá bom? Pra você pegar aqui um curso com bastante... Com uma condição aí imperdível. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo tem o link aí pra você, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Pra dar cheque no tabu. No tabuleiro de xadrez E aí Amém.